Salvação especial de novo, texto Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 413. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé, e a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Ninguém deve adotar uma conduta que o leve a se tornar aborrecível aos que não são membros da Igreja. Devemos ser castos, modestos e elevados na conversação, bem como irrepreensíveis na vida. Um espírito frívolo, gracejador, negligente deve ser censurado. Não é nenhum indício de ter a graça de Deus no coração uma pessoa falar e orar eloquentemente nas reuniões e depois entregar-se uma descuidosa e rude maneira de falar e agir quando lá fora. Tais pessoas são mesquinhos representantes de nossa fé, são obstáculos para a causa de Deus. Então, texto aí bastante claro de que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de sentimento e emoção e guiado por essas coisas, acreditar que realmente Deus está agindo na nossa vida, que a gente está com a vida espiritual fortalecida, isso não é garantia. Porque o maligno, por conhecer muito bem como funciona o ser humano, ele trabalha em cima disso. Sabe que muitas vezes as pessoas vão entender uma resposta emocional do corpo, algum tipo de sentimento, como a ação do Espírito Santo, como um sinal de conversão ou de transformação de vida, de presença de Deus, quando muitas vezes não é isso que acontece. Não quer dizer que não haja espaço para as emoções, né? A gente também faz parte do ser humano isso. Mas daí é determinar isso como um único fator que diz se a pessoa está no caminho andando com Cristo, aí já é um risco grande que a gente corre e que realmente pode levar a gente para um caminho totalmente oposto. Então, o que a gente deve buscar e observar é se está havendo comunhão constante com Deus através do estudo, da palavra, oração, testemunho, a busca a Deus e observar a si mesmo as faltas que tem, os pecados, os vícios que carrega e a Cristo para pedir que ele venha tirar, venha limpar, venha trazer essa transformação e isso todos os dias, ao longo de toda a vida e procurar avançar. Não se conformar com o tipo de vida que vem levando, se tem caído várias vezes no mesmo erro, no mesmo pecado e por conta disso entender que não tem jeito, que não funciona. Não, aí é minimizar o poder de Deus. O que eu devo é continuar buscando, continuar ali, fortalecendo a comunhão que cedo ou tarde a transformação vai vir. O que eu não posso é deixar a coisa andar e começar a achar que aquilo faz parte, que vai haver uma transformação no futuro. Não, eu preciso observar o que acontece, o que eu tenho feito de errado. Chegar e colocar diante de Deus, seu Deus é que eu tenho um problema com tal e tal coisa e eu estou vendo aqui diante do Senhor, o Senhor, tirar isso de mim, me limpar, buscar coração com jejum, sabe? Esse é o esforço que a gente tem que fazer, sabe? Não é buscar de repente ter uma atitude, sei lá, fazer algum tipo de penitência, né? Ou acreditar que a minha força de vontade ou o meu pensamento positivo vai trazer essa transformação que infelizmente na maioria das vezes não vai acontecer e mesmo se de repente eu consigo abandonar algum mau hábito, algum pecado, de repente eu vou me achar por causa disso. Não fui eu que consegui, sabe? Isso aqui é mérito meu e não é assim que funciona. O que eu devo buscar é o mérito de Cristo. É ir até ele pedir a transformação, insistir com isso, ter isso como propósito principal na vida, preparação de caráter, limpeza dos pecados e esse milagre com certeza vai acontecer, né? Se Cristo disse que é possível, é porque é possível, sabe? O que precisa haver é da nossa parte a busca intensa para alcançar esse objetivo.